Oi, gente! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo para o meu canal! E tá tudo escuro aqui porque eu estou de saída. A Aurelis me chamou para ir lá na Ross, ver se tem alguma coisa que ela me deu. No dia das mães, gente, ela sempre tá me dando presente, né? E eu, infelizmente, ainda não dei nada pra ela, porque ela é mais ou menos que nem eu, muito enjoadinha pra ganhar as coisas, sabe? Assim, às vezes não gosta. O meu gosto não satisfaz o gosto dela. E aí eu tô devendo presente pra ela. Enfim, como vocês sabem, não, eu vou contar agora. Ela me deu mais uma vez um presente, me deu dois presentes no dia das mães. Ela me deu um gift card, que é com dinheiro, né? Da loja, aí você vai lá na loja e... No Brasil também tem isso, né? Ganha o cartão da loja com uma certa quantia de dinheiro e você vai lá e compra com esse cartão. E também me deu uma camiseta, que eu até já usei, mas não mostrei aqui no vídeo. E é isso. Então, a gente vai agora lá na loja, que ela também comprou umas coisas e ela não gostou. Aliás, acho que o marido dela comprou pra ela pro dia das mães e não gostou. Então, a gente vai lá dar uma olhadinha, ver o que que tem. Apesar que hoje é segunda-feira e eu creio que normalmente não tem muita coisa dia de segunda, mas a gente vai lá mesmo assim. Gente, se você é novo, já se inscreva no canal, deixa um like e compartilha, ok? Pessoal, muito obrigada, muito obrigada por já ter passado dos 300 inscritos. E vamos rumo a bater essa meta de mil inscritos para que, né, comece a ser monetizado. Tem todas umas regras, né, no YouTube, então... Ai, gente, desculpa, tá tudo escuro, porque como eu falei, já estou de saída, tá? Então, você já se inscreva no canal, ajuda aí o canal a crescer e ative o sininho de notificações para que o YouTube avise pra vocês quando eu estiver postando vídeos novos, ok? Então, bora lá. Deixa eu desligar essa TV. O dia é hoje, até ontem, por enquanto, agora não tem muito sol. Não dá muito calor, mas eu coloquei isso aqui porque o sol aqui é de mata, gente. O sol é muito quente. Então, deixa eu ir lá. Passei ali pelo senhor, tá retirando os lixos, aí eu fiquei com vergonha. Dei uma pausa aqui, olhando. Ó, hoje é dia de tirar o lixo, tá vendo um monte de lixo? Aqui, ó, as pessoas estão tirando. Já que hoje está atrasado, que dizem que é até 10 horas da manhã. Que é a hora que eles passam coletando e já é... Meio-dia. E as pessoas estão aqui ainda. Deixa eu ir aqui na hora ali. Daqui a pouco eu volto com vocês, tá, gente? Eu acho que tá muito sujo. Muito sujo. Agora deu uma melhorada. Não, coloca por cima. Não, meu amor, minha. Mas ela é grande, é um esmol grande. É um esmol pequeno. Mas o formato dele é grande. Ah, é bonitinho, eu gostei. Mas eu creio que é igual. Se fosse um M, né, pelo menos. Que tu eres de Venezuela, que tá feliz? Ó. Ó. Ok. Ok. Já aproveitava. Ok. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi, gente. Então, já estou em casa e eu comprei só algumas coisinhas, igual eu falei pra vocês, né? Aí eu aproveitei o gift card que a Aurelie me deu, né? De presente, dia das mães. Aí ela... Só que aí eu acabei comprando não coisas... Acho que eu comprei só uma coisa pra mim e depois eu comprei as coisas pra Lara, porque a Lara também tá precisando. E eu sou muito enjoada pra encontrar, pra achar roupa pra mim. Eu não gosto de provar. E aí eu vou pegando o que eu gostar, eu pego e trago pra casa. Se eu não gostar, eu devolvo ou então eu troco. Porque aqui se pode devolver, igual eu já falei pra vocês nos outros vídeos, ok? Então, deixa eu mostrar pra vocês... Esse shortinho. É um short saia que eu comprei. Tá meio escuro aqui. Deixa eu ver se dá pra melhorar aqui pra vocês. Então, eu peguei esse shortinho, short saia. Acho que eu vou provar e vou mostrar pra vocês como que ele fica. Se ele ficar bom, eu já falo aqui, se não, já mostro pra vocês. Só um minutinho que eu vou mostrar pra vocês como ele fica, tá? Olha, gente. Caiu até um botãozinho aqui, ó. Daqui, mas dá nada não que eu arrumo. Mas ele ficou bem folgado, sabe? Ó. Ó. Tá bem folgado. Talvez eu faça uns ajustes aqui, ó. Pra ficar mais apertadinho. Eu gostei, sabe? Mas... Eu quero fazer uns ajustes pra ele ficar mais bonitinho, sabe? Ó. Se eu fizer um ajuste, vai ficar melhor. Porque ele está bem folgado. Olha, gente. Tá vendo? Ó. Bem folgado. Ó. De longe. Tá vendo? Igual eu falei pra vocês... E ele é meio grosso o tecido. Eu não sei se vai dar pra usar pra ir pra Flórida. Porque ele tá muito grande. Meu Deus. Eu quero que ele fique mais ajustinho. O comprimento que eu gostei, sabe, gente? Porque fica confortável. Mas ele tá muito grande, ó. Olha o tanto. Que eu vou ter que apertar. Tá vendo? Que eu quero que ele fique justo, né? Mas eu achei bonitinho. Mas ele tá muito folgado. Muito folgado mesmo. Eu vou ver o que eu faço. Se eu conseguir arrumar, eu não troco. Se não, eu devolvo. Eu não vou usar um negócio tão grande, né? Voltando aqui. Igual eu tô falando pra vocês. Ele ficou bem grande. Bem folgado. O número dele é X... Ah. O que é XL? XL é tipo um GG. Acho que é GG. Ele foi bem baratinho. Ó. Sete e noventa e nove. Tá vendo? Deixa eu ver se dá pra ver melhor. Ah, dá pra ver, né, gente? Sete e noventa e nove. Mas ele ficou bem largo. Esse é aquele tecido bem grossinho. Que dá pra você usar até no inverno. Com meia, sabe? Meia calça. Enfim, ficou grande, né? Eu já imaginei que ele ia ficar grande. Mas não tão grande, gente. Porque eu não gosto nada me apertando. E aí, eu comprei essas blusinhas pra Lara. Olha que bonitinha. Ó. Ó o preço. Seis e noventa e nove. Eu gostei, gente. O que vocês acharam? O tecido é bem gostosinho. É tipo tecido meio caneladinho. Tá vendo? A Lara não tá em casa, mas eu vou mostrar pra vocês depois, tá? Vou deixar a foto aqui, quando ela provar. Se ela não provar, eu não coloco, tá, gente? Porque às vezes ela não tá muito afim de provar pra tirar foto. Mas eu tô mostrando aqui pra vocês. Olha que graça. Preto com branco. É o mesmo valor. Seis e noventa e nove. Tá vendo? Muito gostosinho. Ai, que lindo. Ai, a Lara usa. A Chase usa. Fica aí pra elas. Porque elas vêm pra cá. A Chase vem pra cá. Ela usa a roupa da Lara. A Lara às vezes usa a roupa da Chase. Quando a Lara vai pra casa da Chase. E assim. E esse aqui, ó. Sete e noventa e nove. Também achei uma gracinha. Também é caneladinho. Ó. Que bonitinho. Pra ela. Qual que vocês gostaram mais, gente? Depois deixa aqui... Deixa aqui nos comentários. Qual que vocês gostaram. Essa aqui até que é mais cara do que as outras, tá vendo? Acho que é porque é verão, né? Ai, uma gracinha também essa aqui. Não sei se a Lara vai gostar. Porque a Lara é muito enjoadinha. É muito enjoadinha. Gente, esse aqui, ó. O tamanho delas. É XS. Que é tipo P ou PP. Não sei direito. Mas eu acho que é... Acho que é P. PP. Se a Lara provar, eu deixo aqui a foto, tá? Senão vai ficar só assim mesmo, tá? Ai, é muito lindo. Porque eu tô fazendo vídeo e a Lara não chegou ainda da escola. E eu acabei de chegar da loja. E se ela não gostar... Gente, foi só isso. Só isso que eu comprei. E a notinha ficou até lá embaixo. Porque tem umas... Ó, pra você ver, ó. Essas aqui, ó. Eram R$10,90. Tá vendo, ó? R$10,50. Tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem. Aqui, ó. R$10,50. A outra também era R$10,50. E essa aqui antes era R$12,50. Ó. R$12,50. Achei muito lindo, gente. É porque mãe é aquela coisa, né, gente? Sempre vai achando pros filhos, né? Eu quero comprar umas calças pra Lara. Ou uns shortinhos também. Principalmente calça, porque a Lara tá precisando. Porque pra escola, né? Usa bastante. Mas calça é só com a Lara mesmo. Porque toda vez que eu compro calça, a Lara não gosta muito, sabe, gente? Então, eu espero que... Vou esperar ela. Ela não gosta de sair de casa. Mas eu tenho que chamar ela um dia pra sair, pra gente comprar as calças pra ela. Foi na Ross, ó. Vocês já viram, né? Já sabia que eu já tinha falado pra vocês. Gente, essa loja, Ross, Marshalls, Burlington. Então, é tipo... Pra gente, é... Aqui, as pessoas ficam tudo encantadas. Tem muitas roupas de marca também. Mas é tipo, é muito popular essas lojas, sabe? Então, tem gente que nem gosta de comprar nessas lojas. Mas a maioria das pessoas tudo compra lá. Porque é tudo coisas barato. Até produtos de cabelo, tem maquiagem. Porque, tipo assim, quando tá saindo de linha, eles colocam lá na loja, sabe? Aí eles... As marcas, sabe? As marcas famosas. Aí vai deixando nessas lojas de departamento, sabe? E a gente aproveita. Então, pra mim, é difícil achar roupa nesses lugares. Quando é roupa mais de frio, eu até encontro. Agora, quando é roupa assim, eu não encontro muito. Porque eu não costumo provar. E aí, pra mim, eu não sei. Se vai ficar legal, se não vai. E eu não tenho paciência de ficar pegando e depois devolvendo. Mas é isso, gente. O vídeo de hoje é esse. Se você gostou, deixa um like. Se inscreva no canal pra você que é novo. Tá chegando agora e se inscreva. Ativa o sininho de notificações. E fala pra mim, qual das blusinhas que vocês gostaram. Se tá barato, se tá caro. Eu achei bom o preço. Só o chartinho que eu... Gente. Por isso que eu não compro nada pra mim, sabe? De roupa. É difícil. Difícil eu comprar. Eu compro muito no Brasil porque a gente já sabe o nosso tamanho. Aqui os tamanhos é tudo doido. E aí, às vezes, é a mesma numeração. Tipo M. Ah, tem coisa M que serve em mim. Tem coisa M que já fica grande. E aí... Eu não gosto de coisa apertando. Eu não gosto de coisa muito curta. Tem tudo isso, gente. Ai, sou muito... Não é que eu sou frescurenta. É porque eu já tenho o meu tipo de coisa que eu gosto. Né? Gente. É isso. Não se esqueça de se inscrever, ok? Beijo. Gente, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Igual eu já falei. Eu acho que eu já falei no começo desse vídeo. Muito obrigada. Por cada um que se inscreveu. Que a gente já chegou no 300. Estamos em 300 e pouquinho. Vamos subir daí. Se inscreva, gente. Todo mundo se inscreve. Faça um mutirão aí, ó. Se inscreva no canal, tá? Pra YouTube entender que o canal é... Além de ser novo, né? Pra ele poder mandar pra outras pessoas o meu vídeo, ok? E aí a gente vai crescendo mais, 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 ok? Então, beijo e até mais.